Obrigado. Muito boa tarde, todos vocês desde Popular Pensiones. É um gosto de saludarles. Meu nome é Roger Porras Rojas, sou gerente de Popular Pensiones. E neste momento que vamos conversar, vamos fazer sobre as diferentes modalidades de retiro que se tem do regime obrigatório de pensiones complementares, incluindo os transitorios que recentemente se aprobaron com a nova lei 9906. De verdade que o que queremos através deste Facebook Live é poder aclarar a maior quantidade de dúdas e consultas que você tenha com relação a as modalidades de retiro e poda ter claridade de quais são as alternativas que você neste momento tem. Você que está em sua casa perguntando como pode retirar o roupa, quais são as formas de retiro para o roupa. Então, em primeiro lugar e especificamente falando de estes temas, conversemos acerca de como se pode retirar o roupa. Recordemos que o roupa você pode retirar e o requisito indispensável para que se possa retirar é que você tenha uma pensão do regime básico. É a dizer, que você seja pensionado por o regime de invalidez, vejez e morte, que seja pensionado por o regime de um magisterio nacional ou do poder judicial. E recordemos que o roupa é uma pensão complementária, que vem a complementar a pensão que você tem no regime básico. Então, o que é o que você tem através do roupa? Uma pensão também. Então, veamos as diferentes formas de retiro de os recursos que há aí. Você atualmente pode ter uma renda vitalícia. Que podemos entender como uma renda? Uma renda é um pago periódico que se faz de maneira mensual a as pessoas. E vitalícia é o que se faz de por vida. Esta renda vitalícia, que é uma modalidade, o que consiste em coger o acumulado que você tem no roupa e comprar um seguro em alguma seguradora. Então, a partir de aí, essa seguradora se encargará de dar a você esta suma periódica durante toda a sua vida. É importante señalar que, se bem esta modalidade está tipificada na norma, está tipificada na lei, é uma modalidade que atualmente não existe, puesto que o produto não o estão oferecendo as seguradoras. Mas sim a mencionamos para que lhes fique claro. Uma segunda forma ou modalidade de retiro é o retiro programado. O retiro programado consiste, igual, quando você tem e adquire o benefício jubilatorio, o direito a pensionarse, em primeiro pilar, você vem com a certificação de que já está pensionado e diz, bom, a mim me interesaria tomar um retiro programado. Recordemos que aqui estamos falando, igual, de uma pensão que se paga mensualmente. Este consiste, efectivamente, em um monto de dinheiro que se lhe dá a você de os recursos acumulados durante toda a sua vida. Para isto, se utilizam tablas de mortalidade, que não são outras coisas que medicamentos de expectativa de vida de as pessoas calculadas aos 115 anos, e a partir de aí se lhe calcula a você esse monto que recebe. Esta revisão ou este monto se revisa anualmente para, efectivamente, ajustarlo e que lhe alcance o que você tem acumulado para pagar uma pensão durante toda a vida que tenha a pessoa. Temos que dizer que para o retiro programado se consideram tanto o capital, ou seja, os aportes que você tem, mais os rendimentos que se han generado sobre esse capital. E a partir de aí se lhe calcula a pensão. Outra modalidade que, neste momento, está tipificada na lei é o retiro permanente. O retiro permanente igual é uma pensão que se paga de maneira mensual, mas para calcular esta pensão o que se utiliza é o promedio dos rendimentos dos últimos 12 meses. No caso anterior do retiro programado se utilizava tanto capital, mais rendimentos. No retiro permanente únicamente se utiliza esse promedio dos últimos 12 meses. E todos os anos se recalcula para obtener a nova estimação do monto de pensão que se tem. Ahorita vamos ver alguns exemplos, mas vamos terminar primeiro com esta parte para que tengamos claro conceptualmente de que estamos falando. Con a lei 9906 incorporou uma nova renta ou uma nova forma de pensão que é a renta temporal à expectativa de vida. Que significa isso? Que se você se pensiona aos 65 anos e dizem a operadora de pensão, de popular pensão, eu quero acogerme a uma renta à expectativa de vida. O que se faz é que se calcula, como se estima, de acordo com as tablas de mortalidade e dados estadísticos, que você aos 65 anos tem uma esperança de vida ou que é uma esperança de viver 20 anos mais. Então, o saldo que você tem acumulado nesse momento, se calcula a esses 20 anos. E assim você pode ter um benefício jubilatório durante o período durante essa expectativa de vida. Igual se recalcula todos os anos, mas o que se faz é que, como se vai cumplindo um ano adicional, em lugar de fazer-se aos 20 anos, que originalmente, para o exemplo que estou mencionando, se partiu aos 65 anos, se vai abaixando um ano. Mas digamos que se você calcula já a esperança de vida que você tem no momento de pensionarse. Qual é o risco que se corre nesses casos? De que você viva mais dessa esperança de vida, então, de já haverse acumulado e comido todo o saldo, pois, a pessoa quedaria sem a proteção do regime complementar. A normativa, a 9906, implementou dois transitorios, o transitorio 19 e o transitorio 20. O transitorio 19 rige até o 1 de enero de 2021. E a quem cubre este transitorio? O transitorio 19 cubre, para que estemos muito claritos, a todas aquelas pessoas que atualmente estão pensionadas, bajo algumas modalidades anteriores. Aí, essas pessoas têm direito a acogerse a este transitorio. E também cubre a todas aquelas pessoas que cumprem os requisitos ao 1 de enero de 2021, aun quando não se tenham pensionado. É a dizer, alguém cumpiu os requisitos para pensionarse em noviembre deste ano do regime de invalidez, vejez e morte. E diz, eu tenho todos os requisitos, mas eu não quero acogerme a esse benefício jubilatório neste momento. Eu me vou acoger em 2023 ou em 2024. Essa pessoa poderia ter direito ao transitorio 19. Por quê? Porque cumpiu os requisitos neste momento, aunque se acoja ao benefício jubilatório de maneira posterior. Assim o estabelece a norma. Agora, que é o que permite este transitorio? Este transitorio o que permite é que as pessoas puedan acelerar o retiro. É a dizer, já seja uma pessoa que diga, eu vou acogerme ao transitorio 19, poder retirar o saldo acumulado que tenho do ROC em 30 meses. e se calcula uma pensão durante 30 meses. ou eu posso retirar também em tractos. Em tractos do 25%, recebendo sempre uma pensão de 25% cada 9 meses. É a dizer, aos 60 dias, eu venho e retiro o 25%, 9 meses depois, retiro o outro 25%, 9 meses depois, o 25% seguinte, e ao final, retiro o saldo que queda. Então, são duas formas de acelerar as rentas e podem acoger estas pessoas, como eu disse anteriormente, que o primeiro de enero tenham cumplido os requisitos que já mencionou. O transitorio 20, plantea, se acoge ou se plantea para as pessoas que puedan e adquieren o direito e o benefício jubilatorio entre o primeiro de enero de 2021 e o 18 de fevereiro de 2030. E que é o que basicamente plantea o transitorio 20? O que basicamente plantea o transitorio 20 é que as pessoas podem ter uma pensão durante o mesmo tempo que elas acumularam. É a dizer, se você acumulou durante cinco anos no ROP e cotizou durante cinco anos no ROP sua pensão se calcula a cinco anos para que, efectivamente, a poder acumular em esse momento. Então, estes são os transitorios que, neste momento, existem. A lei nº 9906 também planteou uma pensão mínima, é a dizer, se em algum de estes casos que mencionamos anteriormente, você não alcança um monto de pensão igual ao 20% da pensão mínima do IBEM ou do regime substituto, é a dizer, neste caso, neste momento, estamos falando de aproximadamente 27 mil colones, se você não alcança esse monto de pensão, então, o que faz ou o que estabelece o regime é dar a você esse monto e essa pensão até quando? Até que se lhe acabe o salto. Então, vamos fazer uma coisa, digamos, para poderlo ter mais claro. Vamos ver alguns exemplos numéricos e vamos ver aqui este, em pantalla, estes exemplos numéricos, já você vê aqui, aqui, Lila, que me está ajudando, me está prestando de uma vez este, o mouse para poder ver os exemplos, veámoslo aqui de maneira muito sencilla, veamos este exemplo que vocês têm em pantalla, temos uma mulher afiliada com 60 anos, que tem um saldo de R.O.P. de 12.137.657, colores, então, esta pessoa vem ao operador e diz, bueno, eu já cumpli o direito do benefício jubilatorio, quero acogerme algumas das modalidades e esta pessoa, sem retiro acelerado, é a dizer, nas condições normales que atualmente se tem, esta pessoa, tenendo este saldo, que este saldo incluye o capital, malos interesses, pode dizer, bueno, eu quero um retiro programado, recordemos que o retiro programado recebe um monto de pensão durante toda a sua vida, que se calcula com a tabla de mortalidade que chega até 115 anos, que as probabilidades de chegar a essas edades, porque o que você está pensando, é uma barbaridade, são muito baixas, mas, mas, evidentemente, aí se incorpora, esta pessoa, com este saldo, poderia estar tenendo uma pensão mensual de 54,934 colones com o retiro programado. Se o fazemos com o retiro permanente, que é única e exclusivamente, tomando o promedio de os rendimentos dos últimos 12 meses, esta pessoa poderia ter uma pensão mensual de 113,166 colones. E se o fazemos com a renta temporal, recordemos, calculada a expectativa de vida, é a dizer, se você se pensou aos 65 anos, se calcula que você vai viver 20 anos mais, por exemplo, em este caso, são 60 anos, não são 65, e é a expectativa de vida, que se pensa que uma pessoa de 60 anos vai viver, essa pensão responde a um monto de 69,731 colones. Se é importante señalar que estes são exemplos que têm que ver com as condições actuales, porque não necessariamente sempre vai dar que a renta permanente vai dar maior que um retiro programado. Por quê? Porque isto, como lo dijimos, depende dos rendimentos dos últimos 12 meses. En este caso, os rendimentos dos últimos 12 meses foram muito altos, mas não necessariamente em outra conjuntura econômica vai ser assim. Pero, que é o importante aqui também para que o afiliado este, o tenha claro, que o afiliado eventualmente poderá variar en a revisão que há anual de a renta entre um e outro, dependendo de o que ele quiera. Se o que quer é ter a pensão mais alta, pois aí se poderão fazer as estimações. Mas se o que quer é, por exemplo, ter uma pensão durante toda a sua vida, aí, pois um retiro programado pode colaborar ou ajudar igual que um retiro permanente. Ou seja, as decisões passam por uma série de circunstâncias, mas aqui estão os exemplos que nos podem ilustrar um pouco isto. Agora veamos que foi o que aqui o que incorporou a 99.06 foi esta renta temporal. Mas veamos que passa se temos uma modalidade de retiro programado que é o exemplo que tomamos e a pessoa quer acelerar esse retiro. É a dizer, a pessoa já está pensionada, tem esse monto e dizem, a verdade, que eu quero acelerar esse retiro. Que é o que te diz essa aceleração? Que pode retirar os entrados do 25% e seguir recebendo a pensão. Qual pensão? A que se calculou com o retiro programado para que a pessoa não fique desprotegida durante esse período. Então, aos 60.000 dias, como podemos ver aqui, a pessoa se lhe dá um 25% do monto acumulado. A os 9 meses depois, se lhe dá o outro 25% adicional do monto acumulado e 9 meses depois, se lhe dá o outro 25% do monto acumulado. Durante todo este período, a pessoa seguiu recebendo a pensão. Então, ao final, no último período, a pessoa vai receber o que tem de saldo e que pode ser ou normalmente é menor. Por quê? Porque recordemos que evidentemente a a pessoa se lhe ha venido pagando durante todo esse período uma pensão que se vai descontar do último trato que se lhe paga. Poderia ser que os rendimentos sejam suficientemente altos e o saldo não seja menor. Mas é importante que quede claro que o que se dá ao final é um saldo. O que passa se a pessoa diz, ou seja, eu não quero essa opção do 25%, o quero em 30 meses. Então, o que se faz é muito simples. Se divide o saldo acumulado entre os 30 meses e assim, efetivamente, se lhe paga a pessoa uma renda mensal durante 30 meses. E é importante que as decisão que as decisões de retiros acelerados têm uma implicação que a os 30 meses ou a os 29 meses no retiro de tratos, já a pessoa se vai ver consumindo o saldo, e ao haver consumido o saldo, únicamente ficariam com o benefício jubilatorio do primeiro pilar. Este é outro exemplo, perdão, para uma filiada de 60 anos, a anteriormente da Parogombre, que tem 34 milhões de colônias. De igual maneira, aqui estão os casos, os vou mencionar porque já os detalhamos anteriormente, tem um retiro programado de 182 mil 945, uma renta permanente de 287 mil 784 ou uma renta temporal de 200 mil colônias com 899 colônias. Estas são as formas que atualmente existem, a pessoa pode escolher estas ou fazer de maneira acelerada tal qual o dijimos anteriormente com um 25% em tratos de 9 meses a partir dos 60 dias de haver feito a solicitude ou uma pensão em 30 meses. Estos são dois exemplos que poderíamos nós ter, por suposto, que asesorarse com nossos executivos é muito importante. O outro transitorio, o transitorio 20, o que plantea é que entre o primeiro de enero de 2021 e o 18 de fevereiro de 2030, as pessoas poderão retirar mediante rentas permanentes em um prazo equivalente a quantidade de cotas aportadas a este regime. Como dijimos anteriormente, se você chegou e contribuiu durante cinco anos, a pensão a poder receber durante cinco anos as pessoas que cumplan neste período. E aqui mencionamos o de a pensão mínima. Em qualquer um dos escenários, seja o transitorio 1, o transitorio 19, ou o transitorio 20, ou em qualquer uma das rentas, se a pessoa tem uma pensão inferior, neste caso, a 27 mil colones, que é o 20% da pensão mínima de IBM ou da pensão mínima do regime de sustituição, se dará esse monto até que se acabe o saldo acumulado. Veamos, neste caso, o que me interessa resaltar aqui é o exemplo de os 12.137.157 de uma afiliada com 60 anos que cotizou durante 15 anos, que são 180 cotas. Veamos aqui como tem um retiro programado de 54.934, uma renta permanente de 113.166, que já havíamos visto, uma renta temporal que havíamos calculado a expectativa de vida, que era o que havíamos mencionado, que se chamava hasta a esperança de vida de a pessoa a essa idade. E o que se incorporou aqui foi esta renta temporal equivalente a cotas. Que significa isso? Que essa pessoa acumulou durante 180 cotas, essa pessoa pode desacumular ou receber uma pensão durante 180 meses de 83.611 cotas, até que se lhe acabe o saldo. Esta modalidade, é importante mencionar o da renta temporal em cotas, que se acumula no mesmo período que se acumulou, normalmente funciona para as pessoas que tenham uma densidade de cotização baixa, ou é dizer, que tenham poucas cotas ou que tenham cotizado pouco ao regime obrigatório de pensamentos complementares. Por quê? Porque se não, o que vão ter, sejam cotizados durante 20, 25 anos, o que vão ter são montos muito parecidos aos retiros programados ou as outras modalidades de renta que há. Então, são temas que, efetivamente, se têm que valorar, mas que nós com muito gosto explicamos a as pessoas. Este é outro exemplo, exatamente, de um afiliado homem aos 62 anos, com 34, 35 milhões aproximadamente, de acumulado em termos de cotização e de rendimentos e 216 cotas ou cotizou durante 18 anos. Vean vocês que esta pessoa vai receber este monto durante 216 cotas, porque foi o mesmo que ele acumulou em seu momento. Então, aí estão os exemplos para que vocês os tenham claros e os podam habilitar. Uma das perguntas que nos han feito muito é o que passa depois do 18 de fevereiro do 2030. O que passa depois do 18 de fevereiro do 2030 é que desaparece a possibilidade dos transitorios. É a dizer, já você não pode fazer rentas aceleradas nem pode acumular no mesmo período que acumulou. O que quedan são as rentas normais que se tira na normativa que são a vitalícia, o retiro programado, a renta permanente e a renta temporal condicionada. E também se mantém o que é a pensão mínima. É o que passa durante esse período. Um ponto adicional que eu acho que vale a pena que o tenhamos bem clarito todos é que se elimina com a reforma da 9906 do 5 de outubro do 2020 a possibilidade de que as pessoas retirem de maneira total os recursos. Que era algo que estava estabelecido no reglamento anteriormente e se podia por meio de uma fórmula retirar todos os recursos. Agora, essa possibilidade não existe. O que existe é a possibilidade de acelerar tal qual o retiro tal qual mencionamos anteriormente. Então, basicamente, isso era o que eu queria a vocês compartilhar em estes momentos de as formas de retiro. Se quedan com alguma dúvida, aí estão os chats e não sei se vamos a responder perguntas, mas há um grupo de companheiros também aqui acompanhando-me a dos quais saludo com muito carinho que estarão respondendo-les também a vocês cualquera de as perguntas que vocês estem fazendo no chat. E sim, me gostaria de recordar-les os medios de contacto que nós temos como o número de telefone 40 52 87 20 ou ao correo electrónico popular pensiones arroba BP .fi .cr digamos, também podem acessar a nossa página web de Popular Pensiones ou ao WhatsApp 8421 8824. Então, estas são parte das coisas que nós compartilhamos. Não sei se há alguma consulta ou vamos finalizando de nada. . Vamos a ver, Isso é de se uma renda em 30 meses ou em tractos. Isso depende muito de o que a pessoa quer. Há pessoas que vão querer uma renda mais alta durante 30 meses, e é um retiro acelerado que vai dar essa possibilidade de ter essa renda mais alta por alguma razão. E outra pessoa vai preferir que, efetivamente, lhe den o 25% de um só tracto em um momento determinado. Depende das necessidades das pessoas. Se vocês me perguntam, eu como gerente, como cidadão e como costalicense, o que eu poderia dizer a vocês é que não tomen uma renda acelerada, porque uma renda acelerada, se bem é certo, vai melhorar as condições, e você sabe que há uma necessidade de recursos neste momento para muitas coisas, se vai acabar em um tempo muito curto de tempo, que é 30 meses ou 29 meses. E depois disso, você vai ficar com a pensão do regime básico, não vai ter essa outra cobertura. Mas respondendo muito clara e direitamente à pergunta, isso vai depender do que você, efetivamente, prefere ou das necessidades que você tenha. É importante señalar que no retiro em tractos, digamos, do 25%, sempre vai seguir pagando a pensão mês com mês, não se deixa desprotegida a pessoa, pelo menos com a pensão, até que se pague o seguinte trato. Por suposto que sim, este é o telefone 40 52 87 20, popular pensiones arroba BP punto FI punto CR, o WhatsApp 84 21 88 24, ou também a popular pensiones punto FI punto CR. E aí para que de verdade nos puedan contactar, este, e nós outros, pois, com muito gusto, estaremos evacuando qualquer dúvida, qualquer consulta, em este tema, que não é sencillo de entender, a verdade, é que só os que estamos meio metidos em isto, a vezes é complicado, mas evidentemente, a ideia é tratar de explicarlo o melhor possível a todos. Isso vai depender, se se faz um retiro acelerado de retiros em tractos, vai depender do monto acumulado que você tenha, é a dizer, se tem 10, 12 milhões de colores, por exemplo, vamos a ver, vamos a volver a poner, este es da, outra vez, el, el ejemplo que teníamos anteriormente, ah, perdón, ok, dale, dale otra vez, vamos a ver el, este, si, el anterior, por favor, este, aqui, por exemplo, en este, en este caso, bueno, talvez vamos a ver el anterior, en este caso, é uma pessoa que tem 12,137,000 colores, que tem 60 anos, esta pessoa, se decide retirar isto, o que se lhe vai dar é este monto, o 25% cada 9 meses, a partir dos 60 dias, pero esta pessoa pudo haber tenido, ou haber escogido uma modalidade de retiro programado, então, sua pensão, quando se calculou, era de 54,934 colores, me explico, se lhe dá durante, é o que recebe mensualmente, e, a los 60 dias, recebe o primeiro tracto, que é do 25%, que é este monto, depois, sigue recebendo este monto de pensão, e depois se lhe dá este outro segundo tracto, vean ustedes que o quarto tracto, não se pone aqui, ao final, digamos, evidentemente, aí vai ser, o saldo que quede, porque, a ese monto acumulado, se lhe vai ir, rebajando, o que corresponde, ao monto de pensão, que se lhe ha pagado a la pessoa, então, isso vai depender, evidentemente, da modalidade que escolha, ou se é uma renda permanente, e escolhe esta outra modalidade, e, por suposto, ao monto acumulado que tenha a pessoa, então, aí é o que lhe recomendo, é que consulte qual é o monto acumulado, e, evidentemente, lhe podemos fazer a estimação. é a boa consulta, porque me permite exemplificar o seguinte, se você se pensiona, o 10 de enero do 2021, você, e cumpre os requisitos naquela fecha, você não tem direito ao transitorio 19, não tem direito a retirar em 30 meses, nem a retirar em trato do 25%. Em este caso, é importante que quede claro, estas opções são para as pessoas, como dijimos anteriormente, que antes do 1 de enero do 2021, já estén pensionadas, ou sejam cumprindo com os requisitos para pensionarse, aunque se acojam depois. Mas aqui estamos dizendo que, no caso suyo, você, o dia de enero, cumpre os requisitos, não, e, neste caso, o que lhe aplicaria a você, ou a opção que você poderia ter, é o transitorio 20, que é a renta, vamos a ver, desacumular, no mesmo período que você acumulou, que foi o que mencionamos anteriormente, se acumulou durante 5 anos, desacumular durante 5 anos. Isso funciona se tem poucas cotizaciones para que tenha uma renta mais alta, ou, como dissemos, a qualquer das rentas que já existem, que é o retiro, a renta vitalícia, o retiro programado, o retiro permanente, e a renta temporal. Eu sei que há muitas perguntas que rondam no sentido qual me conviene a mim. Isso tem que, tendríamos que ver, e assim é, cada caso específico, para que a pessoa tome a decisão de qual lhe conviene. Nós o que fazemos é uma assessoria explicando cada uma das rentas e qual é a pessoa, e qual lhe conviene. Por exemplo, na renta permanente, isso se calcula o promedio dos rendimentos dos últimos 12 meses. E o capital acumulado, o capital não se toca. Então, o que acontece com esse capital? Esse capital, a pessoa se o deixa a alguém, ou alguns dos beneficiários. Há pessoas que dizem, a mim, não me interessa deixar nada a nenhum beneficiário, e eu posso optar por um retiro programado, que, no final, pode deixar um saldo aí que lhe queda a alguém, mas, digamos, em este caso, eu considero o capital e os rendimentos. Ou há uma pessoa que diz, não, não, a mim, a minha renta temporal condicionada, eu vou viver 20 anos mais, então, eu recebo esses recursos durante esse dinheiro. Então, vai depender muito das coisas e da realidade de cada uma das pessoas. Então, de igual maneira, eu convido a que, efetivamente, se gostam, podemos conversar aqui em Popular Pensiones e aclaramos já com o caso específico. Ok, Essa é uma muito boa pergunta, a partir do 5 de outubro que se promulgou a lei 9906, não existe a possibilidade do retiro total. Já o tema do 10% deixa de existir a partir do 5 de outubro, de este ano, 2020, quando se promulgou a lei, já essa opção desaparece. Então, o que existe são rentas aceleradas ou as modalidades de renta que já estamos conversando e que estamos explicando a vocês. E isso é importante que fique bem clarito para todos. Ok Claro que sim Os meios de contacto, tal cual Dijimos, popularpensiones.fi.cr Los teléfonos pueden ser Al 40 52 87 20 Pueden escribirnos a Popularpensiones Arroba bp.fi.cr O al whatsapp 84 21 88 24 Ahí se pueden contactar Con nuestros ejecutivos Y pues los estaremos atendiendo De la mejor manera Posible y aclarando Todas sus dudas Y pues a su vez agradecerles De verdad A todos ustedes Este espacio En el que hemos compartido hoy Lo que hemos querido hacer Desde Popularpensiones Es tener un contacto Tener mayor contacto Con ustedes Ser más cercanos Y poder explicar De la mejor manera Las diferentes modalidades de retiro Que existen Y estamos abiertos A cualquier consulta Y los invitamos A consultar Nuestros medios electrónicos De verdad que muchísimas gracias Que Dios los acompañe a todos Y que descansen Muchísimas gracias Y bueno Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! Tchau.